Abertura Obrigado também pela participação A todos os pilotos, e em especial A Relógio Cia, onde você encontra Marcas famosas de relógio Está aí na tela para você, e o Júnior Lá do posto Xanatã, obrigadaço Valeu pela força parceira, estamos juntos, vamos lá Campeonato Mineiro de Kart, aqui na tela, vai Então está certo, queria Poder mais uma vez registrar o agradecimento A Relógio Cia, muito obrigado Obrigado ao posto Xanatã, obrigado E parabéns ao prefeito Robson Gomes, o prefeito Que assumiu a prefeitura Depois de um monte de confusão lá em Patinga E vai muito bem, obrigado, Serginho bate na largada Olha só, esse moleque andou uma barbaridade Tanto pela Copa Sudeste, pelo Campeonato Mineiro Foram dois campeonatos juntos Caiu para o último Terminou em segundo no Campeonato Mineiro Na sétima etapa, caiu para o último Na oitava, terminou na Segunda posição também na oitava, brilhante E na Copa Sudeste terminou em primeiro Na soma dos dois resultados Brilhante o Serginho, largar em último e terminar em primeiro não é fácil não Amigo, vamos para mais uma categoria Aí está a categoria Fórmula 400 Flavinho vinha bem, brigando ali com o Arthur Azevedo Que anda muitíssimo bem também nessa categoria E acabou o Flavinho tendo um pneu furado no final da prova E sendo prejudicado nessa sétima etapa E que o Arthur Azevedo venceu O bicho está pegando aqui, desenhando por tudo de lá O diretor de prova era Adriano, onde junto era o Fogo O Marcos Vargas Uma grande festa, queria fazer um agradecimento também Ao Marciano Seolimpo, piloto Projeito do Carte Clube de Patinga Toda a equipe de trabalho por lá Muito obrigado pela força Vamos lá, mandar um abraço para a turma Que foi a nossa casa no final de semana Que nos recepcionou Indo aí em Patinga, visite o Centro de Hotel Ficamos lá no centro Lugar bacana, confortável, piscina e tal Só não tivemos tempo para isso Trabalhamos para caramba Mas foi muito legal Muito obrigado então ao Centro de Hotel O Centro de Parque Hotel O espetáculo de Hotel em Patinga E aí a gente já está na categoria Ou nas categorias Sprinter e Master Bicho, pequeno, mas pegando legal Na Master o Gianclo de venceu nas duas Pedrão ficou lá pela segunda posição Num e terceiro na outra Aí a largada da oitava etapa Da categoria cadente Serginho, o Serginho, sete câmeras Sete câmeras, bate de novo Aí ele deu azar, foi tocado Acabou não ter de culpado, né amigo Aí ó, ele cai para a última posição de novo E vem acelerando Volta mais rápido Em cima de mim, volta mais rápido E vem lá para frente E olha o prefeito aí Olha o nosso prefeito Olha o Robson Gomes Valeu prefeito Gente boa Amigo, porque esse prefeito é gente boa E o que ele trabalha O que ele tem feito pela cidade de Patinga Realmente parabéns Parabéns prefeito Parabéns Não só na área do esporte Mas em todas as áreas de cultura, lazer Na área de saúde também Porque o trabalho do prefeito lá Realmente é fantástico E deu para a gente ver um pouquinho A parte do trabalho dele O Flavio venceu a Fórmula 400 Essa segunda, né Uma coisa de recuperação do Flavio Largou em terça o primeiro Terminou em primeiro Flavio, corridaça, hein Volta mais rápido também Em cima de volta mais rápido Depois da categoria Júnior Eu queria parabenizar O Edson Júnior O Edinho Que teve problemas na quinta Na sexta No sábado A tomada de tempo No sábado da corrida E veio para o domingo Largou e o último Choveu e veio e fez Olha lá Uma bandeira vermelha Relargou a corrida Fantástica Do Edson Júnior O Edinho Parabéns Edinho Pela vitória O corridaça Daqui a pouquinho Vocês vão ter a oportunidade De ver o pódio aí Tá vendo Relargado E tava no molhado Amigo Escorregando Igual a azeitona Na boca de banguela Tava em espetáculo E a galera mostrou Que é boa de chute E boa de molhado também, né Isso é que é importante Você acompanhando aí A categoria Júnior Pela oitava etapa Tá aí o Edinho Que venceu Com folga, né Com uma certa tranquilidade Daqui a pouquinho A gente mostra o pódio Pra galera Bom Em nome do relógio Cia e do posto Xanatan Obrigado Júnior Valeu, brother Vamos lá Aí a última corrida Que foi a corrida Da categoria chamada Categoria Sprinter E categoria Também categoria Master Na categoria Master Vai vencer de novo O Giancoltz, né A gente volta a repetir Foi Copa Sudeste Pessoal do Rio Pessoal do De Vitória Na categoria Júnior Tinha a Cristine Também correndo a mulher A Gabriela Correndo na categoria Sprinter É um espetáculo, amigo E aí depois Teve a premiação do pódio Pra Copa Sudeste Primeiro, cinco primeiros E depois o nosso Campeonato Mineiro Categoria Cadete O Arthur em primeiro Serginho em segundo Adriano em terceiro O Rian em primeiro Serginho em segundo O Arthur em terceiro Na oitava etapa Categoria Júnior Sétima etapa Felipe Judim em primeiro Lucas em segundo Gabriel em terceiro O Edson Júnior Ah, garantiu uma vaga No GP RBC Edson Júnior, Edinho Gabriel e Felipe Depois na massa Do Gianclolde Bruno Fusari e o Pedrão Né Aí você tá acompanhando O Edinho, o Gabriel e o Felipe Aí o Gianclolde Bruno Fusari e o Pedrão O Gianclolde, o Pedrão E o Leonardo Silva Olha o Leo Fórmula 400 O Arthur Azevedo Bruno Rubinho O Renato Travasso O Flavinho representou o Renatinho O Flávio Costa O Arthur Azevedo Valeu, eu já fui Então tá certo Tamo de volta Com o nosso Velocidade de Ceramite Olha, no próximo programa Vou mostrar pra você Técnicas Off-Road É uma matéria da Toyota Muito legal E o test drive Do Ciena 1.0 L Em nome da Tecaro Seu concessionário Fiat Em BH Tá bom? Patroa tá lá Na cozinha Tranquila Relaxada Natal tá chegando Prepara o presente dela Aí, viu, rei É, aqui ó lá Bom, então é o seguinte Tá tudo certo lá Tá, né Cervejinha gelada Tranquilo Aí ela lá Preparando o salgadinho Daqui a pouco ela chega Oi, amor Tá aqui o salgado Que você me pediu É muito legal, não é não? Cuidado, hein A traição O cabo-vassoura Na cabeça Agora estão usando A pontinha do martelo É, no cabo-vassoura Pra te dar um nocaute Cai duro Tá bom, rei? Então tá legal Tamo te aguardando No próximo programa Não perde não Tá bom? Valeu a companhia Valeu a troca de energia E já fui Tchau Tchau Tchau